Fala aí cavalos, o Guabá novamente e agora trazendo os resultados finais da categoria 212 do Toronto Pro Super Show 2019. Infelizmente não deu para o nosso querido Alex dos Anjos, mas ele fez uma ótima competição e eu trago agora para vocês imagens da sua apresentação e também dos três finalistas. Mas antes de passar para as imagens, eu peço a gentileza, a sua força para impulsionar nosso canal, deixando o like aí e se inscrevendo nele para que a gente possa cada vez mais estar crescendo, evoluindo aqui no YouTube e trazendo conteúdo de mais qualidade para você. Então se inscreva aí, nos dê essa força e vamos que vamos! É isso aí cavalos, agora trazendo para vocês imagens da apresentação do Alex dos Anjos. Essas são imagens da live da Muscular Development que estava lá no evento fazendo a cobertura. Então dê essa força para os caras também, siga a Muscular, siga eles no YouTube também, dê essa força para todas as mídias que fazem a cobertura dos shows pelo mundo afora, porque sem eles a gente não teria nenhuma dessas imagens. E se Deus quiser, um dia eu vou poder estar indo até lá também para fazer a cobertura para vocês. Então nos dê essa força aí também, se inscreva no nosso canal, nos ajude a ir cada vez mais longe para buscar informação. E aí a grande apresentação do Alex dos Anjos, gostei da apresentação dele, ele bastante confiante, um físico dele é muito bonito, é bem encaixado, infelizmente ainda falta algum ajuste para ele, principalmente de pose. Eu gostaria de ver ele posando um pouco melhor, com mais tranquilidade, encaixando mais os movimentos. Mas eu acredito que ele vai estar correndo atrás disso agora, porque ele é pró, ele tem que fazer as coisas mais bem feito ainda, ele sempre teve uma carreira brilhante como amador e agora como profissional as coisas apertam. Eles exigem mais volume, eles exigem mais condicionamento e eles também querem ver no palco um show, eles querem ver um abdômen bem controlado, eles querem ver poses e apresentações bonitas. Então eu acredito que o Alex vai estar correndo atrás disso para que nos próximos shows ele apareça ainda melhor. Essa foi só a primeira competição dele fora do Brasil como profissional, ele ainda vai fazer lá nos Estados Unidos mais umas 3 ou 4 competições para tentar continuar pontuando. Nessa competição aí, se eu não me engano, ele não pontuou, pois ele ficou atrás da 6ª colocação. Tem que ficar entre os 6 para pontuar, pessoal. E aí eu trago agora imagens dos 3 primeiros colocados, esse aí é o Prince Boabang, ele é um atleta de Gana, africano. Aliás, africano, os africanos dominaram, tinha 4 africanos nessa competição. O terceiro, esse aí, ele é de Gana, o segundo é egípcio e o primeiro é de Libéria, se eu não me engano. Então legal ver o pessoal da África também chegando junto nos Estados Unidos, no Canadá, nesses países que dominam o esporte. E olha aí o atleta do Egito, o Aldo Ha. Fisco muito bonito dele, eu acho que ele tem uma cintura extremamente bem controlada, peitoral grande, acho que precisa de mais coxas, né pessoal? Vocês podem ver aí o membro superior dele, mesmo caso do Alex, na minha opinião. Não tem pernas tão ruins, mas para acompanhar todo o desenvolvimento de tronco, precisa de quadríceps mais saltados para o lado, para que dê aquele aspecto em X. E agora eu trago uma imagem curiosa para vocês, veja aí o atleta que caiu no palco nas prévias. Ele foi o campeão da noite, ele é o Adolfos o nome dele, ele venceu e aí acho que, sei lá, não sei se sofreu uma câimbra ou se deu algum problema ali no joelho dele, na rótula, porque, voltem o vídeo aí para vocês verem, ele parece que dá um estralo na perna direita dele e ele cai com tudo. O cair foi acho que um reflexo, uma dor aguda que deu nele ali e aí ele acabou caindo no chão para talvez amenizar a dor. Mas ele voltou nas finais brilhantemente, com um físico extremamente bem condicionado, bem alinhado. Eu acredito que ninguém ali na competição estava com uma linha tão bem feita, tão bem cortada como a dele. A gente pode perceber nele que o glúteo dele ali está um pouco pontudo, não sei porquê, mas é estranho, né pessoal? Olha ali, reparem no glúteo dele, meio pontiagudo, não sei se é alguma aplicação que inflamou ali, mas é só um detalhe no shape dele. No geral, o físico muito bom, reparem a largura da coxa dele, panturrilha bem marcada, o dorsal dele até lembra um pouco do Alex dos Anjos, só que melhorado com muito mais detalhes. Eu achei justa a competição, o Alex deve ter ficado em sétimo ou oitavo, pois ele ficou no centro do palco no segundo confronto. Então é mais ou menos isso, tendo o resultado oficial eu posto lá no Instagram para vocês. Então é isso pessoal, vamos continuar torcendo para o Alex, desejando boa sorte para ele nas próximas competições. E devemos ter calma pessoal, o Alex dos Anjos está começando na liga profissional, ele é um atleta muito experiente, vamos torcer para que ele consiga ainda colocar melhoras no físico dele. A gente sabe que para um atleta de 41 anos isso é um pouco difícil, mas a energia positiva que a gente pode mandar para ele sempre vai ajudar. Então deixa aí o seu comentário de apoio, comente o que você achou desse resultado. Tamo junto pessoal, deixo agora um vídeo para vocês, bem legal, que a Body Dreamer fez há um tempo atrás. Eu acho muito engraçado o Alex dos Anjos com a voz do carinha lá de galinha, com a voz de galinha. Tamo junto pessoal e até a próxima. Olha aí, mostra aí, o voz de galinha, para de carro, tu olha o merda, tu só tem gol. Bota no alto, bota no alto e me corta, porra. Eu tenho 20 do caralho, porra. Eu ainda tenho pipa, porra. Eu tenho 10 pipa ainda, os caras não conseguem me cortar. Me corta duas, agora com 50, porra. Eu sou pica. TURN DOWN FOR WHAT? OOOOOO!